O porto-alegrense Montserrat Martins é candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Verde. O psiquiatra forense do Poder Judiciário também é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já atendeu pelo Sistema Único de Saúde nos hospitais Santa Casa, Murialdo, Conceição, Parque Belém e Presidente Vargas. Foi candidato a governador pelo Partido Verde. É autor de livros sobre terapia de família e sobre a diversidade cultural brasileira. O resumo de suas principais propostas é Porto Alegre deve ser capital de tecnologias limpas, com nova matriz energética e de transportes, inclusão digital para estudantes trabalhadores, despoluição do Guaíba, preservação na zona rural e roteiros de ecoturismo, Estratégia de Saúde da Família, Cultura da Paz nas Escolas, Guarda Municipal e maior videomonitoramento.